Um exame chamado espirometria, que é um importante teste de função pulmonar para diagnosticar e ter também o acompanhamento de várias enfermidades respiratórias, tá? Como a doença pulmonar obstrutiva crônica, DEPOC ou DPOC, e a asma também, viu? E também as sequelas da Covid-19. É um pouco difícil o nome, mas é importantíssimo para a sua saúde, olha só. Severino Batista Lima, 60 anos, é fumante desde os 16 anos de idade. Agora sofre com a bronquite, asma, sequelas do tabagismo. É mais esse bronquite mesmo, essas coisas, né? Bronquite asmático, eu já tive pela harmonia umas três vezes, e é só isso. Quem também está decidida a cuidar melhor da saúde é a Vera Lúcia Adelina da Silva, 57 anos. Fumante, desde muito cedo, a mulher resolveu dar uma nova chance aos pulmões, e ao fazer a consulta com o pneumologista, foram solicitados o exame de espirometria. Parar de fumar. A vontade é grande. E procurou o médico? Procurei o médico e me encaminharam para o exame, para ver a situação do pulmão, e aqui estou. E quem explica o que é este exame é o fisioterapeuta Astrogildo Alonso Neto. A espirometria é um exame de prova de função pulmonar, é um exame muito simples, rápido, em dolor, e é devido a ele que nós conseguimos mensurar o volume e o fluxo de ar que entra e sai dos pulmões. A espirometria é um exame simples, mas tem um custo para o trabalhador se fosse fazer no particular. Antes, o paciente precisava viajar 330 quilômetros até a capital. E agora está sendo disponível aqui no Centro de Especialidades Médicas. A pandemia do coronavírus trouxe um amplo conhecimento sobre a variedade de sintomas e tipos de doenças respiratórias que atingem toda a sociedade. O exame é um importante aliado no diagnóstico de danos desses problemas. O exame pode ser realizado por um médico pneumologista ou um fisioterapeuta, como acontece no Centro de Especialidades Médicas, aqui em Três Lagoas. Em torno de 60% dos pacientes que tiveram a infecção com Covid, esses pacientes ficaram com alguma sequela respiratória. E devido a isso, nós conseguimos aqui ver qual foi o tipo de restrição e obstrução que ficou nesses pacientes.